Olá, 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 você veio para a massagem, é, eu entendo, a correria do dia a dia, deixa a gente muito tenso, 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 então, vamos começar, eu vou passar com a minha mão mesmo, já está higienizado. Bom, você já fez o procedimento de limpar as mãos, tudo lá na frente? Então, vamos começar agora. Eu vou usar este creminho na sua mão, em algumas partes do corpo, certo? Você vai querer a completa, massagem completa, certo? E aí E aí E aí E aí E aí Me dê as suas mãos, essa primeira, uma massagem relaxante nas suas mãos. E aí 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 Apertando muito, né? É só parar e lanchar as nossas. Agora, esta daqui. Agora, já massageei um pouquinho as suas mãos, os seus dedos. Estica bem as suas mãos. Prontinho. Deixa eu enxugar. Esta daqui. Prontinho. Prontinho. Agora, você pode se virar, que eu vou fazer uma massagem aqui nos seus ombros, no pescoço, para tirar um pouquinho dessa tensão. Mais um pouquinho. Isso. Pode virar. Isso. Vamos lá. Aqui nos seus ombros. No seu pescoço. Tirar um pouquinho dessa tensão. É. Você está bem tensionado. Aqui. Dói. No seu pescoço. No seu pescoço. Vou passar um pouquinho nas suas costas também. Aqui. 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 É, isso relaxa, né? Vou pressionar um pouquinho mais, tá bom? Deu uma aliviada, bom, já fiz uma leve massagem nas suas mãos, nos seus dedos, massagem na mão, é muito bom, nos seus ombros, no seu pescoço, nas suas costas, agora pode virar pra mim. Agora eu vou fazer uma massagem nos seus pés, tudo bem? Vou pegar mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho, mas vamos pegar que eu vou pegar mais um pouco, mas então eu vou pegar mais um pouco. O que é um pouco que eu vou pegar. Tá bom. Mas eu vou pegar em um pouco. Dê este pé Isso Isso, é bem relaxante, né? Os dedos Cada dedo A sola No peito do pé Agora o outro Isso Vou começar pela sola, tá bom? Os dedos O peito do pé Isso Bom, essa foi uma massagem Completa, mais rápida Você pode voltar outro dia aqui Para fazer uma massagem completa e mais demorada Que eu posso pegar alguns pontos nos seus pés, nas suas mãos, nas suas costas, no seu pescoço, nos seus ombros Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado E se você gostou, deixe o seu like aqui para mim, tá bom? Beijos e até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau